gente, estressa, tudo mais. Vamos ouvir um representante dos bancários sobre essa paralisação. A nossa reivindicação básica é 12,8% e os bancos até agora apresentaram uma proposta de 8%. Isso significa a inflação do período mais 0,26% de aumento real. Nós reivindicamos o aumento real de 5%. Então, dentro dessa lucratividade dos bancos que apresentam, os bancos brasileiros são os que mais lucram no mundo e várias outras categorias que já deram reajuste acima desses apresentados por eles, nós temos a certeza de que eles têm condição de pagar esse reajuste, que é o mínimo que a gente está pedindo. Então, a Bahia convive hoje com o segundo dia de greve dos bancários, 14º dos Correios, dois serviços importantíssimos para o consumidor. O repórter Diego Barros tem algumas dicas para os consumidores. Bom dia, Diego. Bom dia, Jéssica. Bom dia para você que está acompanhando o Bahia Noir. Pois é, greve, hein? Conta de luz, água, telefone, condomínio, tudo atrasado. Não recebeu a fatura? O que fazer? A gente tem algumas dicas, sim. A gente conversa agora com o Henrique Guimarães, está aqui ao meu lado. Ele é advogado especialista em direito do consumidor. Quem está nessa situação aí? O que fazer? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Diego. Olha, o problema da greve dos bancos e da greve dos Correios não foi um problema gerado pelo consumidor. Logo, ele não poderá ser penalizado com a cobrança de multas e encargos. Desde que, no entanto, ele não adote a postura passiva de ficar esperando que as contas cheguem até ele, ou até mesmo despedeficiar pelo não pagamento dessas contas. Ele deve, sim, buscar os credores, se possível antecipadamente, com o intuito de obter soluções alternativas para o problema. E outra coisa que está causando muita dor de cabeça para o público de casa, para todo o país, é a greve dos Correios. O que fazer? Já são 14 dias completando nesta quarta-feira. O que a pessoa deve fazer? A encomenda está atrasada, a fatura não chegou. O que ela pode fazer mediante essa situação? Especificamente de encomenda que eu acredito que nos Correios seja a principal questão, né? Já que uma segunda via de conta você pode tirar na internet, no banco. Olha, se aquela encomenda solicitada dependia de um determinado prazo, e no atendimento daquele prazo ele gerou algum prejuízo, você vai fazer prova daquele prejuízo e poderá demandar judicialmente na busca da satisfação do seu prejuízo, né? Henrique, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Espero que você aí de casa tenha anotado tudo direitinho para não esquecer. Se esqueceu, vai no itapuanonline.com, pega tudo de novo, todas as dicas, saiba os seus direitos e os seus deveres também. Voltamos com você aí no estúdio, Jéssica. Valeu, Diego. Olha, na terceira reportagem da série sobre os baianos no PAN, você vai conhecer quem são os atletas que podem trazer medalhas em um esporte forte, com forte tradição na Bahia. E um lugar em especial pode ser considerado o responsável pela formação desses talentos. Não é uma simples academia. Aqui pode ser considerada uma fábrica de campeões. O assunto é levado tão a sério que todos que venceram no boxe têm as conquistas espalhadas pelos quatro cantos do local. Um estímulo e tanto para quem ainda está no começo da carreira. Quero me esperar nele, senão pode chegar um dia e escrever meu nome aí também. O lugar pertence ao primeiro baiano que desbravou os ringues. Luiz Carlos Doria, campeão mundial na década de 80. Nesta academia, se aprende desde cedo que o futuro no boxe depende da perfeita combinação de quatro disciplinas do esporte. Ataque. Pesa. Técnica. E eficiência. Daqui saíram os quatro baianos que integram a seleção brasileira de boxe no Pan-Americano no México. Um motivo especial de orgulho para todos. Inclusive para um dos mais recentes campeões, Pedro Lima. São pessoas humildes, carentes, que realmente necessitam de um bom resultado. Um dos representantes baianos no boxe no Pan já tem experiência nesse tipo de competição. Em 2007, Everton Lopes conseguiu uma medalha de prata. Uma glória para quem era lavador de carros em Salvador. Robson Conceição foi além. Participou dos Jogos Olímpicos de Pequim. Além dele, Robson de Jesus também participou da competição. O fato de não conseguir medalhas não impede os atletas de sonhar. Quem garante é um amigo deles. Elber viu de perto os sacrifícios feitos pelos pugilistas para alcançar o sonho Pan-Americano. O Robin Nilson vinha correndo de lado da Presidenta Grande do Retiro, até aqui para treinar. Encontrava o Robson no meio do caminho. E vinha uns dois, chegava aqui suado, já quase cansado, mas superava com vontade, garra, treinava. E voltava para casa correndo de novo. O último representante baiano do boxe no Pan é uma mulher. Adriana Araújo quase trocou as sapatilhas e as luvas pela chuteira no namoro com o futebol. Mas para a sorte da torcida baiana e brasileira, ela se apaixonou pela nobre arte. Só a mãe da moça é que não gostou muito da ideia. Como a gente faz um esporte de contato, toma pagada, às vezes toma um gol para ficar roxo. Mas é normal, mas realmente no começo minha mãe não me apoiava muito não. A jornada dos nossos pugilistas baianos até o Pan de Guadalajara foi longa. Eles precisaram em três anos de treinos intensos como este. Passaram por quatro seletivas. Uma aqui no Brasil e três fora do país para garantir a vaga. Começa agora a segunda etapa deste vestibular dos rindos, em busca da medalha Pan-Americana. O treinamento foi muito duro. Eles estão viajando, estão recolhendo para outros países para poder aprimorar mais a técnica. E o último aniversário da gente que a gente tem, que pode complicar o nosso lado, é ou com os cubanos ou os americanos. Quando o Pan começar, cada um desses pugilistas vai estar grudado na tela da Record para torcer pelos amigos. Cada gota de suor derramado, cada vitória dos nossos baianos em Guadalajara será deles também. E nada melhor que deixar uma mensagem de incentivo, não de um, mas de todos os pugilistas desta fábrica de campeões. Bahia, Brasil, vamos lá! Record, a emissora oficial do esporte olímpico no Brasil. Final dos 1.500 metros em Indianápolis. Já estamos na última volta. Joaquim Cruz é em terceiro, os dois americanos bem à frente. Que arrancada espetacular! Vai deixando os dois americanos para trás! Joaquim Cruz é ouro! É ouro para o Brasil! Um coração vai ser copo. Vamos com 190 milhões. Faltam 16 dias para o Pan 2011. Está na Record, está com o Brasil! Maravilha essa série, né? Amanhã a gente fala da nadadora baiana Ana Marcela. A família abriu mão de tudo para investir nessa atleta aqui do nosso estado. E falando de esportes, o Vitória conseguiu se recuperar da goleada por 4 a 0, sofrida para o esporte na última rodada que jogou em casa. E conseguiu se impor sobre até então o vice-líder Ponte Preta, vencendo por 2 a 0, gols de Zé Luiz e Nino Paraíba. Com o resultado, os rubro-negros alcançam os 39 pontos, se mantêm vivos na briga pelo acesso à Série A do futebol brasileiro. E a ponte fica estacionada nos 46 pontos, sai da vice-liderança, ocupada agora pelo Náutico. Na próxima rodada, o Vitória encara o Paraná fora de casa. Você confere daqui a pouquinho os gols do Vitória, logo mais às 7h15 da manhã, no Balanço Geral, com Raimundo Varela. Cadê o nosso helicóptero Águia Dourada? Bom dia, Walter Lima, onde é que você está agora? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você. Bom dia a todos os amigos ligados no Bahia no Ar. Estamos sobrevando com o helicóptero Águia Dourada, a região da Avenida Paralela. Esse é o viaduto Dona Canô, que faz a ligação aí da Avenida Paralela, da região também onde fica o bairro de Pituassu, o estado de Pituassu, aos bairros próximos ao São Rafael e por aí vai. A extensão da avenida que vai parar ali na região do bairro de São Rafael, os bairros vizinhos, também São Marcos, também a região do Pau da Lima. A gente mostra agora às 7h03min que o trânsito está um pouco complicado para quem está tentando acessar o viaduto para ir para a região de São Marcos, mas está livre para quem está vindo do centro da cidade e indo para o aeroporto. O mesmo não se pode dizer para quem está fazendo sentido inverso. Está vindo ali dos bairros próximos ao aeroporto de Salvador e tentando chegar até o centro da cidade. O trânsito já começa a ficar complicado, a gente percebe que a pista está levemente molhada, choveu, caiu uma chuva rápida na região e aí a gente percebe que o trânsito está já complicado para o motorista que está tentando chegar à região do centro da cidade através da Avenida Luiz Viana Filho, que é o nome oficial da Avenida Paralela. Portanto, movimento intenso de carros a essa hora da manhã. Quem é o motorista que está acompanhando o Bahia Noir, está se preparando aí para pegar o trânsito para ir resolver seus problemas ou para ir para trabalhar, pode ficar atento que a Avenida Paralela está complicada o trânsito nesse momento, a partir do viaduto Dona Cano em sentido centro da cidade. A gente percebe a longa fila de ônibus no corredor exclusivo que está aí concentrando o grande fluxo de carro. E muitos carros, Jéssica, é um flagrante diário, muitos carros que acabam usando a faixa exclusiva de ônibus quando deveriam estar nas outras faixas da via. Jéssica Senra. Muito obrigada, Walter Lima. Se ninguém respeita as leis de trânsito, fica difícil ter um trânsito decente. E olha, uma mulher foi detida ontem de tarde em um shopping center no bairro da Barra, em Salvador. Ela é suspeita de furtar bijuterias de uma loja de departamento. A acusada teria pego duas pulseiras dessa loja. O mais intrigante da história é que, segundo a polícia, essa mulher tinha mãos entre os pertences dela num documento que diz que ela é médica. Essa informação ainda está sendo apurada pela polícia, que não quis dar mais detalhes sobre o caso. 7 horas e 14 minutos, a gente se despede agora. Você vai ficar na companhia de Raimundo Varela e do Balanço Geral. Eu desejo um excelente dia pra você. E a gente volta amanhã às 6h30 da manhã. Eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho